Convidamos agora o senhor Hildo Betti, diretor técnico da PHB Eletrônica. Bom dia pessoal, gostaria de agradecer ao Marco Aurélio da ANEL pelo convite. Eu sou diretor técnico da PHB Eletrônica, fundei a PHB há 30 anos atrás, fazendo mestrado em eletrônica de potência na Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho uma larga experiência em fontes de alimentação, raio de eletrônica de potência. Estou atuando na área de normas técnicas dos inversores. Também participo da VIN como vice-diretor na área do sistema potboidário. Bom, essa nova técnica foi produzida, levou dois anos, onde houve uma grande cooperação entre todas as distribuidoras de energia, especialmente aqui tem o Márcio, que está aqui da CEMIG, era meu subsecretário, nossa secretária ficou o aluno do CIMIS, o EME, que está agora fazendo doutorado. E teve também muita participação da indústria, tem aqui a Marta, também aqui em todas as regiões da Eletrobras. E quero agradecer o Jonas, que está aqui, a todos que participaram, leva o seu tempo, porque foram dois anos para fazer a norma de requisitos, onde essa norma de requisitos aqui é a 1649, ela traz todos os requisitos. Nós terminamos ela em 2013 e entrou em vigor em 2014. Algumas empresas pediram um ano para se adequar, então teve esse ano para se adequar. Já passou o prazo, e ela está em vigor. As normas também, para não ficar uma norma sem procedimento de ensaio, não tem condição nenhuma de ter uma norma só de requisito, tem que fazer o procedimento de ensaio. Não podemos ter um laboratório ensaiando diferente de outro laboratório, tem que ter os procedimentos de ensaio. Então nós fizemos também os procedimentos de ensaio, que é a norma NBR 150, o finalzinho aí, os procedimentos de ensaio. E um procedimento de ensaio especial é a 6216, que é a IEC. É a norma internacional, nós apenas traduzimos e entendemos ela. Esse é o ensaio mais importante, que trata da segurança do operador. Se o sistema fotovoltaico não pode trabalhar, é guilhado, na hora da manutenção, causar algum problema para o operador. As outras normas que foram produzidas, acabou também de ser publicada. Essa norma aqui de comissionamento de desempenho, foi baseada em norma IEC, e a parte de desempenho foi baseada na tese de mestrado do Marcel, que é aluno do professor Zibes, foi uma grande contribuição. E o que que permite isso? Permite fazer uma garantia para o financiador da energia que vai produzir. Quer dizer, essa norma é bastante importante, acabou de ser publicada, já está em valida desde o dia 6 do 4. Temos também a norma de instalações elétricas. Essa aqui está na comissão 64. Eu cuido da comissão 82, que é esse sistema fotovoltaico. Seria 82, a comissão de sistemas fotovoltaicos. A 64, tem um outro pessoal que cuida dessa norma, que é mais a parte de tomadas, parte de segurança. E tem um draft que já revisamos na IEC, mandamos as contribuições, estamos esperando que publique a norma oficialmente, para nós praticamente vamos dar o ok nela. Bom, só para tirar algumas dúvidas em relação aos elementos que compõem, onde é que está o inversor? Então, quando a gente diz que a norma é de sistemas fotovoltaicos, características da interface. Quem é a interface? A interface, nesse caso, o sistema fotovoltaico, é o inversor. O que ele faz? Ele vai converter corrente contínua e corrente alternária. Essa função dele. Mas as funções muito importantes dele, são as que nós vamos ver mais adiante. Apenas eu queria fazer um comentário aqui, que o inversor trabalha com fonte de corrente. Ele não mexe na tensão, no ponto de conexão. Então, em termos, se tiver uma impedância muito elevada no ponto de conexão, se tiver muito distante do transformador, obviamente, se a corrente começar a ter um atensamento naquela rua, vai subir um pouquinho a tensão nesse ponto. Aí, também a norma prevê que o reativo compense, faz com que eu tenha regulação da tensão. Certo? Se eu dou um exemplo, se nós tivermos muita instalação, a tensão vai subir, porque eu estou injetando corrente. Resistência versus a corrente é delta V. Agora, se eu quero diminuir isso, eu tenho que trazer corrente em sentido contrário. Então, tem que absorver a reativo. Essa norma já está prevista para essa funcionalidade, não automaticamente. Não é com malha fechada. Ela segue curvas padronizadas. Com malha fechada, isso ainda está sendo investigado nos outros países. No Brasil, a PHB também está nessa liderança, o projeto de pesquisa no Innova, onde estamos fazendo a malha fechada. Significa o seguinte, a gente vai mostrar a tensão, injetar o reativo, a absorção do reativo para corrigir a tensão naquele ponto. Então, seria o inversor ideal para a concessionária, para a distribuidora. Tem só um fator no seguinte, quando a ingênia e absorve o reativo, a gente perde o faturamento de potência ativa. Perde-se um pouquinho, tá, pessoal? Mas o ganho para a distribuição, o sistema de distribuição é muito grande. Isso é muito importante, não? Os requisitos de qualidade são esses cinco, tá? Nós vamos falar o volume, tensão, frequência, entilação, distorção harmônica e fator de potência, tá? Falando sobre a tensão, né? O que acontece? O inversor, ele vai estar sempre ligado à tensão da rede local. Se eu tenho aqui no protiste oito níveis de tensão, eu teria que ter quantos tipos de inversores? É uma loucura. A indústria não vai fazer tudo isso aí, tá? Então, no monofásico, o que a indústria vai fazer, ela vai, por exemplo, aqui em Brasília, 220,380, ela vai ligar no monofásico e de fase neutro o inversor 220. E o mesmo inversor de 220, eu vou ligar em São Paulo, que é 220,127, vou ligar no 220 e de fase em fase. Certo? Então, basicamente, o inversor monofásico vai injetar em 220. Quando for o trifásico, ele vai ter que injetar em fase neutro. Se ele vai injetar em fase neutro, aí nós vamos ter que ter dois tipos de inversor, tá? Realmente vai ter dois tipos de inversor, tá? Porque se fase neutro aqui é 127, aqui fase neutro é 220. Então, no trifásico vai ter dois tipos. No monofásico, a indústria está vendo um tipo, tá? Então, dando já o que que acontece, né? Aqui nós temos as faixas de subsob tensão, tá? Nós colocamos aqui que menor de 80%, porque ele podia ser menor de 85%, ele se desconecta. o inversor. O inversor não está atrapalhando a tensão da rede. A tensão da rede é que abaixou para 80% e eu saio fora. Esse é o negócio. Porque ele é uma fonte de corrente, ele acompanha a tensão. Se a tensão baixar de 80%, eu saio fora. Por que nós voltamos o valor para 80%? Por quê? Para baixo, nós temos que ajudar para fazer subir, né? Entendeu? Então, e o tempo pode demorar mais, ali, ó. É 0,4 segundos. Mas para cima, não. 110%, tá? Se eu tenho 220, 242, acima 242, se a tensão da rede estiver acima de 242, eu me desconecto, não fico participando dessa rede que não está adequada, tá? Só para citar, todo o nosso trabalho aqui foi feito na apresentação que eu tenho os requisitos e se por gentileza puder colocar o IP-Link aqui onde é que tem o procedimento de ensaio. Eu vou só me deter a um. Toda apresentação tem todos os procedimentos de ensaio e tem exemplo prático do que eu realizei na PHB com medições. Se alguém tiver interesse e na minha empresa eu posso fazer demonstração prática também, tá? Então, aqui eu já tenho o procedimento ele cita como é que faz? É o passo a passo. É o ABCDFGH, quer dizer, conecta, configura o simulador, configura a rede, fecha a chave, né? Faz a medição. Então, passo a passo, eu vou não me deter muito nisso, tá? Porque a apresentação é um pouco longa, mas eu quero mostrar a qualidade do trabalho nosso, tá? para que o imetro não tenha muito trabalho, né? Quando for fazer a RAC. Então, eu já tenho, vamos dizer, sopando o mel, né? Tá tudo prontinho. Aqui, por exemplo, o cara vai fazer uma sobretensão. Ele começa no nível mais baixo, por exemplo, de 108%, e vai subindo degrauzinho, degrauzinho até atuar a sobretensão. quando atua a sobretensão, ele continua, faz a subtensão, vamos dizer, por exemplo, aqui, ó. A rede está baixa, subiu a rede, nesse ponto aqui, ó. Por exemplo, aqui está a rede, né? O valor em 108%, se ela subiu, ele tem, a corrente continua. Existe aqui, até, o valor da corrente eficaz, quando a corrente eficaz zerar, tu vai ter esse tempo de desconexão, que é aquele tempo que nós colocamos ali como sendo subretensão, 0,4 segundos, e sobretensão, 0,2 segundos, tá? Bom, tem o critério de aceitação, aqui é subretensão, tá? Eu vou passar rápido, tá, pessoal, porque, senão, a gente não vai enxergar lá, tá? Aqui tem um exemplo, tá? Na medição que fizemos de inversor na PHB, é 242, né? Entre 242, o limite, né? Às vezes, 46,4. Aqui já tem a tolerância, tá, pessoal? E aqui, o valor que atuou, o tempo que atuou, 138 milissegundos, que é 0,2 segundos, com a tolerância de 2%, tá? Aliás, aqui é o 2%, né? Então, tá dentro da faixa. Aqui tá o osciloscópio, né? Dá pra verificar aqui que a tensão tava no nível, ele subiu, tá? Então, tu marca desse ponto aqui até que a correntinha desligou, né? Então, tu tem esse tempo de atuação que foi aqui sempre em 30 milissegundos, tá? Tu pode contar quanto ciclo de rede ele deu aqui vai chegar no tempo, tá? Menor que 200 milissegundos, então, ele estaria ok, tá? Então, o que a gente fez? Na apresentação, a gente colocou isso aqui, tá? E só pra vocês terem uma ideia do que nós fizemos, pra... Voltamos, tá? Voltamos ao quadro, tá? Então, subsobretensão tem um procedimento de ensaio. Todos têm procedimento de ensaio. Então, fica fácil pra entender, tá? Continuando, né? Agora, frequência, né? A grande contribuição dessa norma é que ela está no estado da arte, por exemplo. Se eu injetar potência acima de 60,5 Hz, nessa frequência aqui, ele vai reduzir a potência reativa numa taxa de 40% de redução. A inclinação aqui, tá? O que acontece? Eu vou chegar nesse ponto aqui com 62 volts, né? Eu estou só com 40% da injeção. por que que faz isso? Pra ajudar a estabilizar a rede, né? Se a frequência tá subindo, eu tenho que diminuir a injeção de potência ativa. O sistema de micro e minigeração, né? Não tem a ONS, né? Mandando, né? Nela, certo? Despachar, né? Ok? Mas tem que ter controle pra ajudar no smart grid, porque se todo mundo tá gerando demais, né? A frequência tá subindo, as hidrelétricas, as outras, vão ter que diminuir a geração. E ele aqui vai ficar na boa? Não. Ele também vai ter que diminuir, tá? Então, basicamente, essa é a ideia que tá aqui nesse gráfico aqui de sub e sobre frequência, tá? Os valores aqui é 57.5, sub, né? 62, tá? E quando volta, ele também não pode voltar, voltar a toda, como se diz, né? Ele volta com uma variação de 20% no máximo, nos degraus, tá? Sintilação, né? Já existem as normas internacionais, não preciso falar muito, tá? É só segui-las, tá? A parte de harmônicos, né? O inversor, quer dizer, tem que ser menor que 5% e cada uma das harmônicas, né? Tem que ser no máximo os valores que estão na tabela, tá? Claro que a preocupação com os harmônicos sempre é aquela grande preocupação, vamos sujar essa rede de sujeira, né? Quer dizer, mas está limitada a 5%. Aqui também, a norma, na parte de potência, né? Fator de potência e injeção de demanda de potência reativa, nós dividimos os inversores em três faixas. Na faixa menor que 3 kW, menor que 3 kW, opera com fator de potência unitária. De 3 e abaixo igual a 6 kW, com mais menos 0,95. E com acima de 6 kW, mais menos 0,90. Esse número aqui, 6 kW, está na norma italiana, aqui também na norma italiana, tá? A norma alemã, a VDE, pegou 3, é 230 vezes 16 kW, 3,30, 3, não sei exatamente o número de qual, tá? E esse número aqui é 13.800. Então, nós achamos por melhor usar os valores da norma italiana, tá? Existe aqui a curva, né? Do fator de potência em função da potência nominal. Quando a tensão de saída subir acima de 100% a 110%, ajusta-se em 104%, ele começa a absorver reativo para corrigir a tensão. Então, já faz automático isso. Essa é uma curva pré-fixada. Ele não tá com malha fechada, é uma curva pré... É... É de fogo, chamar. Aqui, em relação ao inversor acima de 6 kW, trabalhar injetando e absorvendo reativos da rede. Ele vai funcionar como um filtro de rede, corrigindo o fator de potência, dando um exemplo aqui, ó. Um inversor de 10 kW, por exemplo, eu consigo no máximo aqui, 0.43 vezes 10 dá 4358 VAR. E teria ainda 9 kW nesse ponto aqui, ó. Quer dizer, eu tô perdendo, se eu tivesse fator de potência unitária, eu teria 10 kW. Então, eu tô perdendo aqui 10%. Então, essa é a perda, né, de receita, tá? Nós, tu pode, acima de 6 kW, ajustar, né, para que tu injete ou absorva reativos, tá? os requisitos de segurança. Os requisitos de segurança, já falando do primeiro, da subsob tensão, subsob frequência, o antilhamento, que é o principal de todos, tá? A proteção, ingressão de componente de corrente contínua, reconexão, religamento automático de fase, proteção contra corrente de fuga, curscircuito, aterramento, isolação, então, são os próximos slides aqui, tá? Como já falamos sobre subsob de circuito, então, tem que andar, né? Bom, o antilhamento, pessoal, seria uma apresentação do procedimento de ensaio bastante longa, tá? Demoraria mais tempo, eu peço que vocês olhem, né? Mas, basicamente, o que nós temos é o seguinte, um impulsor, em dois segundos tem que sair fora, tá? Ele não pode trabalhar ilhado, tá? O antilhamento diz o seguinte, quando a geração está equilibrada com a carga, eu abro a rede e não estaria circulando corrente nenhuma, então, é muito difícil, né? Fazer essa detecção, e os métodos de detecção sempre são métodos ativos, e para nós poder tirar esse DSV, tá? Nós temos que ter esse ensaio bem feito, porque senão, a gente pode ter problema. Se o cara não tiver com método ativo, ele não vai dar proteção adequada. Então, esse é um ensaio muito importante, vamos? Temos aqui que a proteção de injeção contra o componente contínuo é como sendo 0,5% no máximo, né? Eu tenho o lado da senoide positiva e negativa desequilibrada, no máximo 0,5%, tá? O fabricante do inversor tem que prover os métodos de ensaio, tá? Para o laboratório. Então, o que é o �� Preconexão automática Se você desligou De 20 a 5 minutos Ele tem que esperar A parte de religamento Automático, porta e passa Bom, aí está As distribuidoras Pediram o seguinte Vocês tem que garantir que o inversor não queima Se eu tenho o meu rei Ligador automático Religa em 300 milissegundos E vocês tem o antilhamento em 2 segundos Então eu vou religar contra a fase Vamos testar Então a gente testou, funciona, não vai queimar Então esse ensaio é só para Dar uma garantia para a distribuidora Aqui a parte de corrente de fuga Já está na norma VDE A ação Tem a parte de requisito Então o que acontece O inversor tem que estar preparado Para receber sinais de telecomando Para Na limitação da potência ativa Comando da potência criativa Desconexão e reconexão Então já estamos, vamos dizer No estado da arte Para fazer o smart grid Bom, tem um outro item aqui que é Low voltage ride through Ele também tem que ajudar Se eu tenho 10% de energia Renováveis instalada com micro e mini geração Se todo mundo sair fora ao mesmo tempo As outras potências de energia vão ter que aguentar o curto Então ele tem que acima de 6 kW O inversor aguentar a corrente de curto-circuito Durante o período de afundamento da tensão Por um tempo aqui De 200 milissegundos Quando a tensão afunda bastante Quando sopa 40% Até 30 milissegundos E fora disso 80% E volta a operar normal Então essa é a funcionalidade desse item Laboratórios Esse que é o papo Que todo mundo quer ouvir Nós tivemos em Pia Solteira Segunda-feira Terça-feira Houve a inauguração Com o professor Canezinho Com o Nesp Do laboratório Para 30 kW É o primeiro laboratório Com equipamentos excelentes A HB já tinha Juntamente com o IER Equipamentos que nós compartilhamos Para fazer até 10 kW 10 kW monofásico E 5 kW triunfásico Então já estamos preparados Com mais de um laboratório agora Para 30 kW Então não vamos ter problema Só para aqui uma informação Depois eu gostar Vamos lá Ok Conclusão Os serviços ancillários de rede Pode ser um grande negócio Para as concessionárias Se elas entrarem no business Ela pode usar Esse cara Em vez dos fax Filtros de rede Ela gera energia Fatura E corrige a tensão da rede Ok? Então esse é É um negócio Muito obrigado 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 Obrigado